O advogado é segurado por PMS, leva série de socos no rosto e é arrastado em calçada de Goiânia, vídeos. Equipe policial relatou que advogado desobedeceu corporação ao intervir em abordagem a morador de rua. OAB diz que a ação foi truculenta e acompanha a investigação da Polícia Civil. Vídeos mostram quando o advogado Orselil Ferreira Silverio Jr., de 32 anos, leva uma série de socos de um policial militar, enquanto era segurado por outros agentes, nesta quarta feira, 21, em uma calçada de Goiânia, veja acima. Ele ainda levou um tapa no rosto e foi arrastado. Em nota, a Polícia Militar disse que instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos e determinou o afastamento das atividades operacionais do policial envolvido na abordagem. A corporação informou ainda que não compactua com qualquer tipo de excesso e que o caso está sendo apurado com o devido rigor. Os agentes do grupamento de intervenção rápida ostensiva, Giro, que aparecem nas imagens disseram, segundo o boletim de ocorrências, que tiveram de conter o advogado, porque ele desobedeceu a corporação durante uma abordagem a um morador de rua, desferiu chutes e mordeu o dedo de um policial, veja relato abaixo. O caso aconteceu no camelódromo em frente ao Terminal Praça da Bíblia, na Avenida Anhangueira, no Setor Leste Universitário, no final da manhã desta quarta-feira. Um dos vídeos feitos por testemunhas mostra que o advogado, mesmo deitado ao chão, leva um tapa no rosto de um militar e, em seguida, é arrastado pela calçada. Depois, o policial fica com o pescoço dele entre as pernas, veja acima. O vídeo registra que testemunhas gritavam durante a abordagem por estarem inconformadas com a cena. Em uma das gravações, é possível ouvir que um dos policiais pede a uma mulher que pare de filmar. Abre aspas. Não se pode fazer isso, meu Deus. Filma gente, isso é errado. Fecha aspas. Diz uma mulher. De acordo com a advogada Gislane Batista de Carvalho, plantonista de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, OAB Goiás, a confusão começou após a PM abordar uma terceira pessoa e o advogado se identificar para os policiais na tentativa de defender o suspeito. Ele não foi para o hospital, mas está muito machucado, disse a advogada. A equipe do giro, que fez a abordagem, disse no boletim de ocorrências que foi acionada para atender a uma ocorrência em que um morador de rua estava ameaçando e coagindo condutores de veículos estacionados na avenida Anhangueira para pagar uma quantia em dinheiro. Conforme o documento, a corporação deslocou-se ao local e identificou o suspeito. Segundo a equipe, durante esta abordagem, o advogado se aproximou com o celular em mãos filmando a ação. Consta que, ao ser questionando pelo motivo da filmagem, o advogado respondeu estar a trabalho, sem dizer sua qualificação ou função, ou porquê de estar invadindo o perímetro de segurança da abordagem policial. Leia também. Conforme os ocorrência, o advogado desacatou os policiais dizendo que eles não sabiam com quem estavam lidando e que era influente na alta cúpula da polícia. Os policiais relataram ainda no documento que o advogado alterou o tom de voz e apontou o dedo na cara de um policial, momento que foi dado voz de prisão por desobediência. Conforme boletim, após isso, o advogado partiu para agressão física contra um policial e deferindo-lhe um soco no rosto, chutes e pontapés, além de morder um dos dedos do PM. A polícia relatou que, mediante isto, foi necessário o uso da força para contê-lo. Consta ainda que, mesmo após algemado, segundo os policiais, o advogado ameaçou verbalmente a corporação usando palavras de baixo calão. O PM que teve o dedo mordido, passou por exame de corpo de delito, conforme ocorrência. Em nota, a OAB Goiás repudiou a agressão sofrida pelo advogado e disse que os vídeos que circulam pelas redes sociais mostram uma abordagem policial, onde o advogado é covardemente agredido verbal e fisicamente. A nota diz ainda que a truculência e o despreparo demonstrados pelos policiais nos vídeos chocam, basicamente, pelo abuso nítido na conduta dos policiais, que agiram de forma desmedida, empregando força à lenda necessária para o caso, em total descompasso com as garantias constitucionais, legais e até mesmo contra as disposições contidas no procedimento operacional padrão, POP, da Polícia Militar de Goiás. A OAB Goiás pediu ainda que a Secretaria de Segurança Pública, SSP Goiás, e a Corregedoria da Polícia Militar, afastem os policiais e abram uma investigação para apurar os fatos. Veja outras notícias da região no G1 Goiás. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.